Torre de Belém Localizada em Lisboa, a Torre de Belém é um dos monumentos mais icónicos de Portugal. Construída no século XVI como uma fortaleza para proteger a cidade, a Torre é hoje um património mundial da Unesco e um símbolo da Era dos Descobrimentos de Portugal. A Torre oferece vistas incríveis do Rio Tejo e é um ótimo lugar para tirar fotos.